Música Boa noite, estamos aqui com a Carla, é uma das muitas visitantes aqui da feira, na Sponor. Queria que me dissesse o que é que está a achar deste evento. Acho excelente, são produtos de qualidade, produtos nacionais e é bom ter uma amostra concentrada num espaço, portanto está muito satisfatório. Acabo de adquirir aqui alguns produtos da Gourmet Genuíno, que tem produtos como queijos, vinhos, enchidos e que são todos de muito boa qualidade daquilo que foi permitido perceber. Obrigada, Carla. Música 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 Música